Obrigada, viu? Volte sempre. Até logo. Ah, dona Grace, se continuar assim, a gente vai ter que pedir concordata. Nada, de bobagem, nada. Ele tá vendendo horrores, ó lá. Bom, também a mercadoria dele é bem mais barata que a minha, né? Sei lá, a gente precisa fazer alguma coisa, dona Grace. Magali. Eu tive uma ideia bárbara! O que, dona Grace? Ah, mas vai dar certo, só vai dar certo. Eu vou mostrar pra ele quem pode mais. Quem pode mais. Bem, por hoje é só. Dia cheio, hein, tio? É, mas muito produtivo. A reunião foi um sucesso. E muito positivo. Nós dobramos os caras. Tonicão, distribuiu os brindes? Sim, senhor chefe. O pessoal daqui levou 2.500 distintivos. Mil canetas. Foram os retratos do senhor. Retratos tinham 1.500. Mas, pra que caneta? Todas com seu nome, tio. Sim, mas, tá caneta pra esses colonos? Não sabe escrever? Um desperdício. Bom, já tá feito, tá feito. Ah, o almoço correu muito bem. E eu quero agradecer a dona Elvira. Ah, muito obrigada. Aliás, eu vi muitos elogios pra decoração nas mesas, dona Elvira. Fizeram também elogios sobre o churrasco. Estava muito bom, hein? Bom, eu faço o que a dona Zélia faria se estivesse no meu lugar. Bom, pelo menos eu me esforço. Eu já disse que a senhora desempenha as suas funções muito bem. E eu quero agradecer. Ah, doutor Barreto, eu dou as suas ordens. Pra mim, é um prazer. Bom, e com isso eu vou indo. Senhoras, senhores. Eu acompanho a senhora pela forma. Obrigada, muito obrigada. Espero que cada um de vocês cumpra com suas obrigações. E vamos pra frente, vamos vencer. Bom, até logo. Até logo. E mais uma vez, muito obrigado pela colaboração. Ah, suas ordens, doutor Barreto. Eu estou à sua disposição. E olha, lembre-se que um sentimento sincero não precisa ser secreto. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Eu acompanho. Oi, Bruno. E aí, que que há? Eu preciso conversar contigo. Comigo? Então, bora. Vamos lá. Obrigado. Bem, 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 meus senhores. Estão todos dispensados. A reunião acabou. Eu quero agradecer a todos. Foram muito eficientes. Entendeu? E mais uma vez, muito obrigado. Serão comunicados na próxima ocasião. Eu também, doutor? Você também, tunicão. Claro, pode. Obrigado. Senta, senta aí, Bruno. Pode sentar, senhor. Muito obrigado. Senta, Bruno. Mas, escuta. Esse tunicão é uma figura, né? Mas é indispensável. Mas o que que é a fala? Eu venho aqui pra te perguntar uma coisa. Como é que tá? Como é que tá você e a Silvia? Ouro sobre o azul. Ela é uma criatura fantástica. Mas, peraí, Bruno. Você veio aqui na hora do expediente só pra perguntar isso? Vocês têm saído? Ah, têm saído muito. Eu passeio, eu se divino. Se diverte bastante. Ela é muito agradável. É um papo extraordinário. O Barreto, eu como teu amigo, eu me sinto na obrigação de te avisar. Avisar o quê? Ela é igualzinha à Dona Maria da Graça. Mas igualzinha em quê? É destrambelhada. Amalucada. Ela usava uma máscara. Eu desatarrachei e tirei. Barreto, você tem que dar um chute nela. Eu desatarrachei. Tchau.